Ah, vai cagar, seus bosta! Fala aí, nem cagar! Tô eu aqui no banheiro. Cagar é muito gostoso, cara. Como cagar é bom. Eu falo pra vocês, vai cagar, seus bosta? Vocês pensam que isso é uma ofensa? Isso é um elogio. Você já imaginou se você não cagasse? Hã? Se eu falasse assim, ah, fica sem cagar, seus bosta! Você ia passar, você ia capaz de até morrer, entendeu? Você ia ter que gastar milhões e milhões com Activia. Você ia ter que comer mamão. Mamão é horrível. Você ia ter que comer mamão todo dia pra poder cagar. Então quando eu falo assim, vai cagar, seus bosta, você tem que falar, amém! Eu recebo, porque ficar sem cagar é muito ruim. Vou sair do banheiro, peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma pausa aqui. Ai, que azão porra aqui. Amor! Amor! Oi! Traz papel de dinheiro pra mim. Papel de dinheiro que acabou. É o quê? Papel acabou. Tem caderno que eu pego. Caderno? Caderno? Não tem papel toalha, não? Tem papel de pão, serve. Papel pão. Tá. Seu pão, travo pão. É, mas igual eu tava falando aqui, rapaz, eu tô caindo aqui na casa. O meu inscrito tomou uns tiros ali, ó. O meu inscrito tomou uns tiros ali, ó. Porque eu tô jogando com o inscrito. Tem, tem, tem. Não mata o meu inscrito não, seu bosta. Volta aqui. Recarrega a bala, tá correndo atrás do meu inscrito. Olha ela aqui, me deu um tiro. Toma essa galinha de doce. Nunca toca no meu inscrito, seu bosta. Não toca no meu inscrito. Mãe de bosta. Acelera, bem. Acelera. Acelera muito, Cadu. Dele tá vindo. Acelera. Acelera, bem. Que eu tenho duas doces de fogo. Acelera. Acelera. Acelera, bem. Acelera. Bom, pessoal, hoje no vídeo. Eu tô com... Peraí. É, hoje no vídeo, pessoal. Eu tô aqui com... Com esse menino aí. Não sei o nome, não. É escrito meu, viu? É escrito meu. Participou do meu curso. E hoje já tá Dima 3. Ô, glória. Quase Dima 4. Nós estamos aqui nesse evento aqui que é... Da Garena que ela tá oferecendo pra nós. Nada de punição. Neca de Pitibiriba. Punição zero. Zero é igual a zero. No português. Porque zero é inglês. É que eu falo inglês também. Não tem punição. E aí, vamos aproveitar pra subir os amigos, né? Esses eventos é legal pra nós subir os amigos. E aí, caímos aqui. Ó que legal. Em... Rim? Eu ainda não sei o nome dessa cidade. Eu chamo de Rim. Né? Às vezes chamo de Stong. Rim? Stong? Pulmão? Entendeu? Vem pra cá. Tá sem áudio aí. Daqui a pouco vai voltar o áudio. Que é assim mesmo no começo. Travou. Mas depois é... Ui! Depois volta, seus irmãos de bosta. Ó, galera. É o seguinte. Eu quero... Pedir pra vocês já deixarem o seu like aí. É... Se inscrever no canal. Curtir, comentar e compartilhar. Porque nós estamos fazendo um barulho na comunidade Free Fire, hein? Pense no rapaz pequeno no YouTube que tá fazendo um barulho. Sou Joe. É Rodrigo, velho, né? Graças a Deus e meus inscritos que sempre com muito carinho se inscrevam no canal e compartilham com nós. Ó, seguinte. Vamos pegando aqui uma arminha. Já peguemos. Ó, o que que o Garena faz? O Garena é inteligentíssimo. Ninguém tá usando a 12 velha. O que que o Garena fez? Coloca a skin mais louca da história. Pra ver se o pessoal volta a usar a 12. Ó como a Garena é sem vergonha. Só que essa 12 velha, ela engana você. Porque é o seguinte. Você se acostumou com a MP40 e 12 antiga? E 12 nova? Porque ele se atira de mais longe, né? A 12 de perto, às vezes você perde a noção. 12 de antiga tem que ser de pertão mesmo. Pra dar dano. De pertão é um tiro. Pou! Igual eu fiz com o Godwin. De muito longe é meio ruim. E isso engana, porque às vezes você vai atirar de longe e não vende muito. Não dá dano. Vende. Por que que eu falei vende? Eu trabalho com negócios, né? Eu tenho vários negócios no Brasil. E às vezes eu fico focado nos negócios. Venda. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu. Um tiro de lá. Dá pra matar? Vamos acelerando. Vamos acelerando. Vamos acelerando. E lutando porque essa partida vai ser tensa. Porque tá todo mundo jogando. Os mestres tão tudo jogando aí. Os global tão tudo jogando, viu? Porque não tá perdendo ponto. Eles vão aproveitar. Os global pegaram 4.500 pontos. Vê se eu aguento. Os caras, mano. Eu falei. Vocês podem ver aí no começo dos vídeos atrás que eu falei pra todo mundo que os global dessa temporada ia pegar 4.500 pontos. Pois é. Já estão com 4.500, viu? E ainda tem mais dois meses aí de temporada. Dois, três meses de temporada. E eles já estão com 4.500. Porque a Garena tá ajudando, né? Nunca foi tão fácil pegar o mestre. É, eu acho que nessa temporada a galera vai pegar até 4.700 pontos. Então eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Vamos acelerando aqui. Bem, cagada no loot dessa ilha abandonada. Só tem porcaria agora. Antigamente tinha coisa boa. Agora não tem coisa boa. Igual o final de feira. Esse loot aqui, ó. Só tem as porcaria. É igual o final de balada. É. Ai! Ai! Saúde! Bom, agora vai começar o quebra-pau. Tô doido pra começar o quebra-pau. Quer dar tirinho? Quer sentar o dedo bem? Vamos descendo aqui. Acelerando. Daquele jeito. Olha o cara ali. Buscou o P-40. P-40. Tem, 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 tem. P-40, seu bosta! Olha pra frente. Olha pra frente. Obrigado pelo lança. Seu otário. Olha o colete dele. Sobrou nada, mané. Vamos pegar aqui, ó. Sai daqui, seu bosta. Meu inscrito. Olha o meu inscrito. Quem roubar minha loot. Sai daqui! Olha o que que tem aí. O pacote é gostosinho, né? Deixa eu ver aqui. O pacote é uma coisa gostosinha, né? É bom. Pra dar tirinho na cabecinha. Agora o som vai voltar. Porque eu vou fazer uma mágica. Vocês querem ouvir barulho? One, two, three, four, five. Let's go. Come on. Tão ouvindo aí? Chique! Chique! Vocês querem som? Tá aí o som. Vamos aqui acelerando, bem. Porque... Essas partidas tá ficando gostosinhas. Final de safe, viu? Eu acho que eu sou o único youtuber. Tem gente ali. O único youtuber do Brasil que possa gameplay com... Ranqueada. E aí é triste também. Porque não é aquele quebra-pau. Um bom de HS. 30 kills por partida. Aqui é ranqueada, bem. Aqui é tenso. O bagulho é tenso. Quando nós mata 12 kills é gostosinho. Mas às vezes a partida é assim, ó. Devagarzinho. Mas pelo menos vocês estão assistindo. Estão aprendendo com o mestre. Como se faz? Olha a cautela do mestre. Vocês nem viram gente ali, né? Pois é. Eu vi. Olha lá, ó. Eu vi. Eu pressenti. Aí tem gente ali. Tô brincando. Foi o meu inscrito que falou. Tem gente ali. Mas às vezes eu gosto de parecer... Ser um cara que vê muita coisa. Às vezes a gente é... Valorizado por ver o que ninguém vê. Entendeu? Tipo... O esquizofrênico. Qual é a música que o esquizofrênico mais gosta? É aquela assim, ó. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Hã? Qual é o do bom de ser esquizofrênico? É que você nunca tá só nessa vida. Você não está só. Entendeu? O que não dizer pra uma pessoa que tá na fila de... Doação de órgão. Chega nele e fala. Fica tranquilo. Sua hora vai chegar. Não. Pesada, né? Ah, mas também tem, ó. Por exemplo. Paródia. Ó. Minha fama de... Ó. Minha fama de matador. Sou aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não jogo sozinho. Cada dia da semana. Uma skin pra dar medinho. Já faz tempo que eu não jogo sozinho. De fama no meio do povo vou matando bem quietinho. Já faz tempo que eu não jogo sozinho. Cada dia da semana um squad boladinho. Olha a bomba! Bom! Vamos ver se tem gente. Não tem gente, não. Não tem gente. Não tem gente. Vamos embora. É igual quando você vai cobrar aquele cara que tá te devendo 30 reais. Bate na casa dele. Não tem gente. Nossa, pode até ganhar uma bomba lá. Que não tem gente. Tá bom? Fica com essa reflexão. Tô pensando em fazer paródia de Free Fire. Hoje eu tô até escrevendo uma letra. Essa é. De fama do meio do povo eu vou batando bem quietinho. Porque eu tô de silenciador. Viu? Ô, glória! Vamos camperar bem. Camperou ganhou. Esse aqui é o segredo da vitória. Camperou ganhou. Tamo aqui camperando, tranquilo. É... Esperando... O barulho. O movimento. Show! Show! Fica quietinho agora. Ai, como é ruim ter dor na coluna. Vocês estão bons? Vocês não falaram pra mim se vocês estão bons ainda. Eu chamo vocês de bosta, mas eu me preocupo com vocês. Como é que tá a família? Hum? E o emprego? Ah, não tem emprego não? Então vai procurar, seu monte de bosta! Espera aí. Eu vou botar uma meia aqui que eu tô me arrumando pra sair narrando o jogo. Porque eu sou terrível. É que tá camperando também. Não precisa falar nada agora. A gente tá falando o jogo inteiro também? Ah, vai cagar! Vou chamar meu airdrop. Cadê meu tênis azul? Eu tenho tênis azul. Vocês têm? Pera aí que eu vou procurar aqui. Difamar no meio do povo eu vou matando o Estudinho. Meu nome é Rodriguinho. Rodriguinho é muito gay, mas e daí? Já falamos mesmo? Agora já era, né? Já era. Kelvin Dry. É azul, mas é da Kelvin Dry. Vou postar uma foto no final pra vocês verem. Bom, tamo tranquilo, epa. A safe fechou e nós. Vamos camperar. Tá bom? Escutem a minha respiração. Eu vou botar o tempo. Eu tenho que sair. Eu faço stand-up. Tenho que fazer stand-up. Mas eu tô aqui. Comprar missão, eu posso estar vindo todo dia! Pera aí. Escutem a minha respiração. Eu tô respirando. Tô vivo ainda! Na vida real e no Free Fire! Será que no Free Fire eu tô mais vivo do que na vida real? Porque, mano... Na vida real eu não consigo correr o tanto que esse homem corre, não. Dou três pulinhos desse e tô cansado. Vamos invadindo aqui, pessoal. Vamos camperar. Vamos pegar uma casa dessa. Eu tô cansado aqui, ó. Na vida real. Uh! Cansado! Colocar a tênis cansa, né, pessoal? Um asmático é complicado. Vou entrar aqui nessa casa. E vamos camperar. Mas eu vou camperar olhando, né? Preocupado. Pra não tomar costa. Só, só, ó. Visão, visão. Sempre olhando, ó. Sempre olhando. Peraí que eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que vai vir gente do mato. Porque tinha gente do mato aquela hora. E você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Tranquilepa. 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 Coloquei meu tênis. Coloquei meu tênis. Agora eu tô focado. Tô igual a Keynote 5i. Tô focado. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Eu mole, mané. Tá ali atrás do coqueiro. Tá atrás do coqueiro. Tá atrás do coco. Tá atrás do coco. Igual os... Os... Estrangeiro quando vai pra praia. Tô tudo atrás do coco. Tô. Vai acertar ele. Eles meio que dão uma voltinha. Quando você fica atirando. Às vezes eu faço isso. Já me viu? Tem, 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 tem. Vem trocar. Vem trocar. Vem. Pra trocação. Ó o pau quebrou na esquerda. O pau quebrou na esquerda. Vem. Viu como eu falei? Quando você dá uns tirinhos, eles ficam meio que dando a volta com medo de vir de outro lado. Olha lá. Tem, 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 tem. Tomou uns tirinhos gostosos, hein? Vai usar uns quatro kits ali, mané. Já mataram ele. Tenho certeza de matar ele. Olha lá. Só o loot do defunto, ó. Vou matar ele. Deu mole. Bom, agora vamos preocupar com o da direita. Eu tô com três balas de lança granada. Eu tô tranquilão. Eu tô tranquila, epa. Vamos ver se nós pegamos eles aqui por costa. Acho que eles metem o pé pra direita, hein? Deixa eu ver aqui na esquerda como que tá. Por trás não vem ninguém. De lá morreu. Tem cara ali na escada. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Como que esse cara não caiu, velho? Mas eu tô feliz porque linverei um dano gostoso ali, ele tá lascado pra sair dessa. Vai ter que gastar uns três kits. Eu acho que era os caras que estavam aqui. Tô tomando tiro. Não sei de onde. Busca cove, busca cove. Será que tá nas costas? Que eu tocou o gelinho porque tava silenciado. Silenciado. Realmente era das costas. Olha o safado lá. Olha o safado lá. Vem, vem. Eu já me curei. Pode vir. Tem gente lá. Ali cancela. Ali não pega mais. Vem, 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 vem. Vamos pegar o da esquerda aqui. Aí ele é lá. Não sabe de onde está tomando. Está silenciado, seu bosta. Está correndo para o lado errado. Tem um ali. Não tem problema. Vem, vem. Errou. Acontece nas melhores famílias. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Eu sou mestre, seu bosta. Tem mais um. Cadê a sua du? Ele aqui. Atirou no chão. Deitou os dois. Dois kills para o Rodrigo Fernandes. Eu não tenho dor, rapaz. Pode atirar no chão. Porque o meu inscrito vai me levantar. Acelera bem que o gás está vindo. Agachou, apertou na bolsa. Buscou o kit. Correu. Olha a velocidade. Eu vou ganhar até um like por isso. Cadê o like? Não dá like, não? Obrigado. Vou acelerando, vou acelerando, vou acelerando. Tem um pela direita. Atirou. Tem, tem, tem. Está silenciado. Não sabe de onde. Colocou nas costas porque tomou na panela. Vai correndo com o gelinho. Com o gelinho. Olha que ele apareceu. Seu gelinho. Apareceu o gelinho. Olha a bola de lança no gelo que eu segurei. Tem, 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 tem. Ele está com mais uma bala de lança na esquerda. Não tem problema. Derrubado o meu gelo. Meu inscrito, socorro. Socorro, inscrito. Ele está no gelo. Ele está no gelo. Não vai ter como. Está tomando tiro. Vai me levantar. O gelinho boa mesmo que está prendeu com o papai. Gelinho. Está com a granada. Depois se rela. Está com a granada. Caso ele rushe. A granada foi errada. Não tem problema. O bom é que ele não sabe onde foi a granada. Fica aparecendo. Barulho de barulho. Barulho de barulho. Barulho de barulho. Barulho de pombinho. Ele fica desesperado. E ele morreu com a granada do cara. Tem, 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 tem. Olha esse dano. Quase 100 de dano. Vai ter que se relar, meu filho. Vai ter que se relar. Enquanto ele se rela. Eu vou correndo aqui pela árvore. Rushou com o couve. Cadê você? Cadê você? Está ali. Tem, 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 tem. Vem seu bosta. Tem, tem, tem. Vem tacar a bombinha. Vem tacar a bombinha. Enquanto isso, ele já tomou um dano. Bem terrível na bunda. Tem, 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 tem. Vai, meu inscrito. Tem, meu inscrito. Eita. E agora falta mais um. Eu não sei onde ele está. Deve estar dentro do gás. É o forte novo. Meta. Aprendeu com o papai ficar no gás. Vai pelo menos pegar o segundo lugar. Porque o primeiro, o primeiro, o primeiro é do matador de top 1. Seus bosta. Adrenalina. A cagar todo mundo. Não vou nem aparecer hoje. Estou zoando. Vou aparecer assim. Olha aqui. Você pensou que não apareceu? Olha o meu tesão azul. Você tem? Se liga aqui, filho. Isso aqui é estilo. Isso aqui é estilo. É que eu não amarrei ainda. Eu estava narrando. Isso aqui é estilo, bem. Está ligado. Que é nóis. Deixa eu mostrar no espelho. É estilo, seu bosta. Você não tem, não?